Eletro, viado para nós, o 10º ano. Na Série 3, na jornada pista 0, Afonso Bárbara, Diogénio. Na 1, Jorge Silva Batulhaga. Na 2, Monte Costa do Porto. Na 3, Francisco Silva do Provençam. Na 4, Miguel Puxim do Porto. Na 5, Maralha Sequeira, três gols. Na Série 3, Francisco Silva do Porto. Na 7, Inferno do Porto. Juizzo Silvaustina, 4ª博ísa Mata. Minha Curies. Rei! 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 Keseira, senra. ары! Keseira, Laura. A CIDADE NO BRASIL Vai até Pedro! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL